Olha só pessoal, e com a proximidade da chegada do verão, os faraibanos e turistas estão lotando as praias. E é preciso redobrar os cuidados, não só com o sol, mas principalmente para as crianças não se perderem dos pais. A reportagem é dela! A minha querida Pauliana Sorrentino, na tela! Vai! Ir à praia é um passeio para toda a família. Aqui, crianças e adultos se sentem à vontade. Eu quero saber o que você mais gosta de fazer aqui na praia. Eu gosto de tomar banho e beber água de coco. Mas apesar desta sensação de liberdade, é preciso ter cuidado, principalmente quando estamos falando dos pequenos. A hiperatividade deles e o descuido dos pais podem acabar estragando o dia que deveria ser de alegria. Ana Paula sempre traz as crianças e diz que para evitar incidentes, permanece em alerta. É sempre prestar atenção, olhar sempre onde ele está, não deixar entrar muito por fundo e não tirar a vista deles. No verão do ano passado, 52 crianças acabaram se perdendo. O Corpo de Bombeiros vai intensificar o trabalho de abordagem às famílias para evitar que este número aumente este ano. Mas é preciso que os pais permaneçam atentos para que as crianças não se percam este ano. A gente pede atenção aos pais, sempre procurar um local que tenha um posto de guarda-vidas. Se não tiver no caso, não tem problema, só é manter a atenção redobrada, sem entrar na água. Sempre manter a criança a um braço de distância, para sempre estar podendo movimentar, porque a gente sabe que é imprevisível. E se precisar se afastar do local, levar a criança consigo, porque as crianças, às vezes, quando não visualizam o pai, tendem a procurar e isso acaba acontecendo que elas se perdem. Então, sempre ficar atento a essa situação. A gente é um olho a mais na praia, quando se trata de crianças. A gente não confiar 100% em que tem um guarda-vida que vai se descansar. A aspirante explica que são distribuídas pulseiras de identificação para as crianças a partir de um ano. A gente tem essa fichinha que a gente coloca no braço da criança, com a identificação do telefone, nome do responsável que está com ele na praia, para até facilitar, no caso, de uma possível perda, para facilitar que a gente encontre a criança. Bruno tem 6 anos, pode até não saber o porquê de estar usando a pulseira. Mas é desta forma que a família se sente mais segura. Vocês acabam se sentindo um pouco mais confiantes. Mais confiantes, porque se ele se afastar, a gente sabe que alguém vai entrar em contato com a gente. Olha, na verdade, esse trabalho ali das pulseirinhas já deve ser, primeiro, deve ser feito isso. Deve, deve ser feito. Porque está trazendo excursão do interior do estado para cá. Já pega umas pulseirinhas como o resto e coloca nas crianças que estão na excursão. E esse trabalho aqui que o Corpo de Bombeiros está fazendo, não era para o Corpo de Bombeiros estar fazendo. Porque um minuto de desatenção do Corpo de Bombeiros pode ser fatal para quem está precisando de socorro na praia. Isso aí é para ter uma equipe ligada ou à Secretaria de Desenvolvimento do Turismo do estado ou do município, um estande em pontos estratégicos da Ola Marítima da capital paraibana, um estande em pontos estratégicos para atender esse tipo de demanda. Porque o Corpo de Bombeiros, o Salva Vidas, a gente tem que estar preocupado em fazer fichinha para colocar no braço de criança. Gente, isso é um cúmulo do absurdo, né? É um cúmulo do absurdo. Mas uma iniciativa positiva e que essa iniciativa seja tomada lá na base. Lá quando for sair a excursão, já deem essa orientação. Quem está levando criança, pulseirinha nela. E aí sim a coisa tende a ser facilitada. 7 horas, 28 minutos da Paraíba.